e meus amigos Alex Dex aqui de novo para um papo um pouco sério não é um pouco sério salve galera Alex Dex na área de novo de noite mano continuação do último vídeo cara aconteceu uma coisa aí com nosso amigo motovlogger Lisandro da Luz eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição mano o cara teve uma eu não sei explicar mano não sou médico tal mas o cara teve uma uma doença alguma coisa que travou o corpo dele mano aí não tá conseguindo trabalhar não tá conseguindo se exercitar certo e mano a gente tá fazendo uma corrente de oração para ajudar o Lisandro da Luz mais uma vez canal dele aqui na descrição desse vídeo e estamos fazendo uma vaquinha online para ajudar ele nos tratamentos porque é um cara gente boa e ele não tem condições de pagar esse tratamento galera então eu peço para vocês aí ó vamos ajudar esse amigo nosso porque a gente tá aqui na terra a gente não sabe o que a gente vai passar hoje ou amanhã cara eu não sei você não sabe da manhã você tem uma breve previsão mas você não sabe exatamente então ele tá precisando hoje amanhã eu posso tá precisando vamos ajudar galera ou não tô falando para ajudar com muito dinheiro não se você pode ajudar com muito dinheiro será muito bem-vindo mas se você não pode ajudar com o dinheiro ajuda com dois cinco reais dez reais isso não vai te fazer mais pobre certo certo se você doar 10 reais isso não vai te fazer mais pobre então vamos ajudar esse amigo nosso mano tô deixando na descrição desse vídeo meu o canal do canal do Lisandro da luz certo e o link da que está de voce tá obscura ou não tá fish bị sheep coopira se você demata então vai FC então vamos ajudar eles aqui Dois reais não vai fazer nada no seu bolso mano não vai não vai te atrapalhar velho te garante e tudo que você faz de bom para o próximo nossa mano O retorno é grande mano você consegue muita coisa boa velho Eu garanto pra você Doe de coração Não fica Ai que dazinha, ai que peninha Não, doe de coração Mano A RF tá acelerada, mano Eu vou ter que tirar o tanque dela E diminuir a rotação aqui do Do motor Tá gastona Então galera Por favor, doe, ajude Eu vou ajudar, mano Não posso ajudar com tanto Mas o que eu puder, eu vou ajudar, mano Salve Sandro da Kawasete Salve Luiz Tamioso Eles estão divulgando O vídeo, certo Pra ajudar o Lisandro É o nosso amigo Antes de ser motovlogger Ou qualquer coisa Ele é um ser humano, igual eu e você, mano Igual eu e você Então eu peço Vamos ajudar, mano Se eu for ali no posto de gasolina Eu vou pôr 15 reais de gasolina Na minha moto Não, eu vou colocar 10 Vou doar 5 pra ele Ai, eu vou tomar 10 brejas, mano 10 brejas Dá mais de 50 conto Sei lá Que cerveja que você bebe Pô Então vamos doar, mano Bebe um a menos Ai, eu vou sair final de semana Vou torrar a grana Eu vou ficar louco e tal Ai, eu vou Eu vou sair com a minha mulher, mano Não vou gastar 200 conto Não, mano Gasta 190 Gasta 190 Doa Doa 10 E aí Você não morreu Não te fez falta Você se divertiu do mesmo jeito Vamos ajudar Então Isso daí é um recado do Alex Dex Desculpa pelo meu vídeo Meus vídeos são muito informais, mano Meus vídeos são informais, cara Eu não tenho que Ai Alex Dex não fala bonito Ai, ele não é Não cativa as pessoas Mano Não quero isso Eu tô aqui mostrando que eu sou, velho Vamos ajudar Tá Então Muito obrigado Pra você que não é inscrito no canal Se inscreva Se não deixa o like Deixa o like Compartilhe E vamos ajudar Pode deixar deslike Não tem problema Deixa deslike Não compartilha Mas ajude Com 2 reais O que que 2 reais vai te fazer falta Diz aí Seja sincero, mano Não vai fazer falta, não Então tamo junto Grande abraço Esse foi o recado Fui Não vai fazer falta, não é inscrito no canal Não vai fazer falta, não é inscrito no canal Não vai fazer falta, não é inscrito no canal Não vai fazer falta, não é inscrito no canal Não vai fazer falta, não é inscrito no canal Não vai fazer falta, não é inscrito no canal